Oi galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar o meu McLanche feliz Eu dei um pra minha prima, entenderam? Sacou? Ai, as câmeras! Desculpem pessoal Tá bom? Desculpa gente, pela minha educação Desculpa Ai eu fiz ela A gente tinha aquele menino em Miles Moray Só que tipo, eu não gosto Só as meninas que gostam E vocês meninas que ficam falando Homem-Aranha é só pra menino Não é só pra menino gente É porque a Kiko lançou ela Por isso, aranha versus Por isso que lançou aí as meninas Podem ver que existe a mulher aranha Vocês podem ver Mas também, vem rosinha também Mas a gente Os meninos Tipo, se eles escolherem Se eu levei uma menina E o que tem preto Eles vão escolher o que tem preto Mas não importa se é rosa Não importa gente O importante é que a gente tem Isso que importa Porque tem gente Querendo ter Tem gente Que não pode Ter Então, gente Tem um monte de crianças Querendo E vocês Em vez de vocês jogarem fora Os brinquedos que vocês têm Vocês Vocês têm que Valorizar os brinquedos Os brinquedos que você Não usa Você tem que dar Pra uma pessoa que precisa Você tem que dar Não é só pensar em si mesmo Eu garanto, gente Quando eu crescer Por favor Votem em mim Por favor Por favor Eu quero mudar Nossa cidade Tem um país bom Eu quero fazer isso Eu quero muito Mas eu preciso Da ajuda de vocês Pra isso acontecer Então Deixa seu like Também Se inscrevam Vocês podem ver Mais vídeos meus Eu vou fazer Uma nova novelinha Dessa daqui Estamos na car Estamos Sou a mulher aranha Então, gente Eu vou pedir Por favor Por favor Por favorzinho Se vocês moram Aqui perto Vou pensar em um Vila Franca Na rua Francis Soares Você tem um bar Aqui Do meu tio Vocês podem Por favor Eu estou sem clientes Não pode fazer isso Eu estou sem clientes Ai, a gente Não pode ter mais dinheiro Ai, não pode ir Para o McDonald's Por favor, gente Por favor Eu tentei arrumar Mas ele não quer Eu tentei Eu falo A minha mãe fala Para ele Quer dizer Meu tio Não José José José, não Eu chamo de José Ele tem Mas vamos lá Eu vou usar Essas coisas Para pintar Depois Depois a gente Começando Nossas conversas Mas olha o que ela faz Homem-Aranha Homem-Aranha Estão vendo? Aí aparece Homem-Aranha Ai, gente Eu amo Homem-Aranha Deixa seu like Se não Eu vou pegar A telha de aranha E invocar Em vocês Mentira Minha mãe já chegou Então Eu vou pregredir Agora Mas Por favor Vocês se inscrevam No meu canal Então Chega de tristeza Chega de raiva Vamos comer Sai Ai, ai Nossa Você tem que escrever aí Esse meu comelho Que é bonito Veja um pouquinho Me liga Então Gente Ai, meu Deus Esperem aí Nossa Aperta o nisso Tá Nossa Que que é isso Câmela Que da hora Câmela Yeah Mãe Mãe Eu vou cair Filha Ai, meu Deus O que que ela fez O que que ela fez Para vocês Deve ter estragado Tudo Né Já Pequinha Ai, desculpa Que quando eu faço Eu faço Eu tenho mais 5 visões Gente Por favor Inscreva você no meu canal Deixe seu like Então, gente Eu vou começar a pista Vai demorar só um pouquinho Eu vou pintar E já volto Ai, galerinha Já voltei E olha aqui Que eu pintei Tinha vermelho Então Eu aprovisei Deixe nos comentários Se ficou Bonito Então, galerinha O vídeo já acabou Falam Tchau Tchau Espera aí Espera aí, galerinha Ela quer falar comigo Ela disse Que a bebezinha Já não A bebezinha Já não Não Ai, que fofinha Dá um tchau Tchau Galerinha Tchau Até no Mac É lindo É lindo aqui Amém.